Amigos, olha só o que tá na tela em família. Ragnarok Labirinto NFT, grande lançamento dia 13 de abril, esse mês pessoal, free to play, play to earn. Olha, eu vou apresentar tudo que é novidade desse jogo aqui pra vocês agora. Antes de mais nada, cara, a gente tá falando de Ragnarok irmão, 2022 vai bombar, vai explodir meus computadores aqui de tanto jogo. Então, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum dos próximos conteúdos e dá uma olhada aqui acima aqui no meu Instagram. Aproveita e me segue lá. Vamos lá pra telinha, família. Ah, meu Deus do céu, Salles, eu já deixei o like pra você. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Vai ajudar o canal a chegar em 150 mil inscritos. Olha só, pessoal, free to play, play to earn, lançando dia 13 de abril, mas Salles não vai lançar pra nossa região. Ah, meu Deus, você me conhece, né, família? Aqui é o YouTube oficial deles, tá? Eu vou apresentar pra vocês aqui algumas coisas pra deixar vocês atualizados. Fiquem bem tranquilos quanto a isso. O mais importante no presente momento é você saber que esse é o primeiro Ragnarok oficial, tá legal? Qualquer outro que vocês vejam na internet não é oficial. Então esse aqui tem uma chance gigantesca de já começar decolando mesmo. Por quê? Ele já vem com o sistema na blockchain pra você farmar o one buff. Eu vou mostrar pra vocês lá que eu já li tudinho. E aí você consegue, através disso, mandar pro McChange, conforme você for converter ali. A gente não sabe a quantidade. Sabe que vai ganhar jogando, entendeu? Tem muitas formas de ganhar o token. O próprio jogo vai apresentar isso pra gente aqui, tá legal? Então dia 13 é o grande lançamento. Mas inicialmente hoje, tá legal, dia 9, esse lançamento não pertence a todos os países. Como assim, Salles? Olha só. Antes de eu apresentar tudão pra vocês, eu já vasculhei tudo aqui no Facebook. E aqui diz o seguinte. Queremos informar que atualmente o servidor do jogo ainda não está aberto para todos os jogadores. Iremos anunciar a data do grande lançamento. Anunciaram. Dia 13. Tá legal? Pra plataforma comunitária. Agradecemos o apoio e pedimos desculpas. Olha aqui a observação. Ainda não está aberto para todos os jogadores. Muita calma. O jogo vai estar disponível para todos. Provavelmente eles estão iniciando com alguns servidores que vamos saber no dia 13 quais são. Porque se você vier na sua Apple Store ou se você for na sua Google Play, você não consegue fazer o download no primeiro momento. Ah, Salles. Existem outras formas. Sim. De repente, se você utilizar um aplicativo como esse que está aqui na tela, TapTap, que ainda hoje não está disponível, está aqui na tela. TapTap. Fala TapTap. Geralmente, através desse aplicativo que eu estou colocando aqui para vocês, que vocês baixam no seu celular ou no seu emulador, vocês conseguem jogar jogos asiáticos, sul-asiáticos e por aí vai. Jogos que não estão ainda programados para a nossa região. Contudo, no entanto, todavia, ainda não está disponível aqui. Quando estiver, eu vou atualizar vocês. Ou, se você já conseguiu fazer o download, menciona aqui abaixo para ajudar a comunidade, tá bom? Mas o jogo é insano, galera. Então, vocês já viram aqui no Facebook que eles vão atualizar, legal? Mas aqui para cima vai falar de tudo, 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 tudo. Vai estar falando do lançamento, vai falar dos links para você fazer o download, Instagram, Twitter, tudo isso direitinho, tá legal? Continuando aqui, beleza, Siles, ele vai ser para mobile. Não tem para o computador, mas você pode baixar através do emulador, que por enquanto, pelo que eu pesquisei aqui, não há banimento para isso. Se eles postarem alguma regra dizendo que está proibido, eu atualizo esse vídeo. Faço outro, legal? Descendo aqui a barra de rolar, está rolando o pré-registro, que já passou de um milhão de inscritos no pré-registro. Ou seja, cara, isso porque as pessoas ainda não tomaram conhecimento do jogo, tá legal? Quando os youtubers, streamers começarem a fazer vídeo do game, mano, vai ser muito lua, porque a gente está falando de uma empresa oficial, vindo com o MacChange, vindo com uma plataforma segura, tem tudo para dar certo. Só não vai dar mesmo por conta da empresa, tá legal? O jogo é gratuito, não é dica de investimento, então vamos continuar vendo aqui. Quem tiver interesse, preencha aqui o seu e-mail e pay. Cata essas recompensas aqui, que já vai ter criptomoeda na recompensa, e itens beginner, para você poder começar o jogo ali com um pequeno impulsionamento, tá legal? Vai falar um pouquinho sobre o OneBuff, que é uma moeda que você pode obter através de MDP, Daily Quest, arquivo, missão, evento e muito mais. Aí vai falar da Newton também, que é o token de governança, tá legal? Que poderá ser usado em outras plataformas, Zeno, legal? Isso aqui a gente também vai estar trazendo vídeo. E aqui fala um pouquinho do MacChange descentralizado, que é a Onnit, que também eu estarei trazendo vídeo mais pra frente. Fica tranquilo, que hoje ainda é dia 9, até o dia 13 muita água vai rolar e vídeo atualizado também. Deixa o like e comenta, tá legal? Aqui vai mencionar que é o primeiro Ragnarok online, play to earn, mano. Free to play, play to earn e NFT. Ou seja, o jogo está estartando completo. Eu até acho interessante não ser global, coisa que incomoda algumas pessoas. Mas olha só, se a empresa tem alguma dúvida de que está 100% preparada, ela vai iniciar num continente e passar para os demais. Ela já postou isso no Facebook, vai passar para os demais. Mas não no primeiro momento. E tá certo, se quer trabalhar com um jogo legal, não aconteceu o que aconteceu com o Yu-Gang, que tá todo mundo com 79.999 milhões de moedas guardadas e quando abrir vai explodir, eu quero que o jogo comece certo porque é rag, é rag. Aqui vai falar um pouquinho dos personagens, das profissões de mago, arqueiro, assassino, tá bom? O lutador, cada um aqui é focado com atributo, cada um é focado mais em agilidade. Por exemplo, o Arche muito focado em luck, 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 né? Agilidade, sorte, crítico e por aí vai. Eu posso estar trazendo depois um vídeo para vocês sobre classe. Eu tenho amigos que jogam até hoje, porque se você quiser testar o jogo, é só você retirar a palavra NFT na sua Google Play ou na sua Play Store e baixe o Ragnarok Labirinto. E você vai jogar tranquilamente. É o mesmo, claro. Vai ter pequenas modificações no jogo, tá legal? Aqui para baixo você consegue observar mais um pouquinho. O jogo é na vertical, tá legal? Mas isso não atrapalha na qualidade do jogo. É costume. Quem joga Ragnarok vai entender o que eu estou falando. Quem joga Ragnarok Labirinto, então, com certeza vai entender o que eu estou falando. É costume. Você vai se acostumar. Tem como usar o manual, tudo direitinho. Tem o sistema NFT, que os personagens vão acompanhando, pegando as coisas para você. Tem a parte do PVP, tem a parte do PVE. Cara, olha só. Eu não vou ficar falando que isso aqui é Ragnarok e vocês vão pensar que eu sou louco. Mas está aí na novidade na tela. Fica ligado. Já sabe que vai lançar dia 13 e que não vai ser para todos os continentes. Mas pode ser que essa informação que eu falo amanhã eles já atualizem alguma coisa no Facebook dizendo que, ah, é para todo mundo, meu irmão. Não tem essa de que vai ser para um ou para outro, não. Tá bom? Vamos torcer para esse jogo dar certo. É um jogo de uma grande franquia. É Ragnarok. Agora, eu também torço para você deixar o like, sabia? Fazer o quê, família? Eu dependo disso, irmão. Você soltar o dedão aí para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like. Sabe o que acontece? Você pode dormir tranquilo sabendo que ajudou alguém a crescer na vida. Você é um grande produtor de conteúdo. E deixa o seu comentário sobre o que você acha de estar vindo aí o Ragnarok e o labirinto. Eu quero dizer o seguinte. Se veio o Ragnarok e o labirinto, vai vir Ragnarok e Ragnarok. Mano, prepara. Abriu as portas. Lembra vocês, 2022, o ano do sucesso. Tamo junto. Fui.